Quando optar pela educação especial? Isso é uma questão muito difícil de discutir no Brasil, porque no Brasil, alguém, assim, no mundo inteiro, num certo momento, começaram a imaginar que o ideal seria que todo mundo fosse para a escola inclusiva, no mundo inteiro. E aí, o Brasil também embarcou nessa. Só que o mundo inteiro foi produzindo dados sobre isso, estudando isso e vendo que isso era falso, que isso era bom para a maioria, mas não era bom para todos. Havia um pequeno percentual que não se beneficiava, se prejudicava com isso. E aí, o mundo inteiro voltou atrás, mudou a política, então, no mundo inteiro existem escolas especiais. No Brasil, como aqui não se considera esses estudos, o pessoal não voltou atrás, continuou falando a mesma coisa. Então, é muito difícil aqui no Brasil a gente encontrar escolas especiais, principalmente escolas especiais boas, porque acabam não tendo regulamentação, nada disso também. E gerou-se essa fake news de que, então, tem que acabar, tem que fechar com todas elas, porque elas todas são ruins, todas são do mal. Isso não é verdade. Então, existem casos e casos. O meu filho, por exemplo, ele teria mais vantagem numa escola especial, mas não tem. Onde ele está? Uma boa escola especial? Então, ele não está, por conta... Então, veja que essa história aí, inclusive, tem repercussões pessoais sobre muitas pessoas. Mas, de fato, a grande maioria, ela se beneficia da escola comum. Mas eu vou falar aqui em termos gerais, como se faz no mundo, e aí a gente pode pensar aí aproximadamente. Assim, se o indivíduo acompanha o conteúdo da sala e se ele tem benefícios sociais, se ele consegue interagir de alguma forma, o lugar dele é a sala comum. Certo? Esse é o ideal para ele. Se ele consegue interagir com os outros colegas, mas ele não consegue aprender os mesmos conteúdos, se ele tem que aprender outros conteúdos, então o melhor para ele é uma sala especial dentro da escola comum. Só que essa sala especial, na maioria das vezes, não é com uma matrícula absoluta. Ela é uma matrícula parcial. Então, por exemplo, um indivíduo com autismo, ele não é alfabetizado ainda. E eles estão estudando lá gêneros textuais. Então, nesse momento, ele está na sala especial mandando bala na alfabetização ou em rudimentos da alfabetização. Porque os outros alunos estão aprendendo uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas, na aula de artes, ele pode conseguir fazer a aula junto com os colegas. Então, ele está na turma comum. Na aula de educação física, ele está na turma comum. No intervalo, ele está na turma comum. Então, a matrícula na sala especial, em geral, ela é parcial. Ela não é uma matrícula para todas as disciplinas. E aí você monta isso conforme o que o indivíduo domina ou não domina. Agora, tem indivíduos que não aprendem o mesmo que os demais e não tem nenhum tipo de interação social. Então, essa é a característica que justifica a gente colocar numa escola especial. E é claro que o papel dessa escola especial é ensinar as habilidades para que o indivíduo migre para a escola comum. E, da escola comum, ensine os conteúdos para ele migrar para a sala comum. Então, é sempre... É como se fosse uma ladeira, assim, né? Porque aqui está a escola especial e a gente faz muita força para o indivíduo vir aqui para a sala comum. Aqui está a sala especial. Então, a gente sempre está apontando para a sala comum inclusiva. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso valor primordial. E a gente vai sempre trabalhar por isso. Mas, quando o indivíduo tem essa condição, a gente vai avaliar para ver qual é, naquele momento, o melhor para ele. Então, imagina, por exemplo, um menino com um analfabeto que não entende o que é falado, que pode apresentar um quadro de agressividade, por exemplo, bastante expressivo, principalmente com muitas pessoas. Esse indivíduo, se ele estiver em uma escola comum, ele vai sofrer, ele não vai ter nenhuma interação social, zero, e ainda vai ter uma pessoa que vai ter que ficar do lado dele, bloqueando ele, para evitar que ele coloque em risco a si ou a outra. Enquanto, em uma escola especial muito mais estruturada, com menos pessoas, com uma intervenção muito mais individualizada, ele teria muito mais vantagem. E eu não estou chutando. Tem 500 mil pesquisas mostrando essa vantagem, né? Isso é uma coisa indiscutível do ponto de vista científico. Indiscutível. Então, esse é o perfil que, idealmente, poderia se servir em algum momento na escola especial. Eu gostaria que você nos dissesse uma dica ou dissesse alguma coisa para pais, mães, cuidadores, professores, profissionais que trabalham com autismo. Um recado que você gostaria de dar. para os profissionais que trabalham na área, eu acho que a grande questão é que a boa vontade, o amor, a disposição positiva, ela é só parte do, digamos assim, do que a gente espera dessas pessoas, né? Ela é uma parte fundamental, ela é um pré-requisito, porque ninguém trabalha nessa área muito tempo com outras motivações, né? Porque é uma área realmente difícil, complexa. Então, o que a gente precisa buscar é o que tem a melhor evidência, o que foi demonstrado no mundo inteiro em termos de ciência para apoiar melhor esses indivíduos, porque eles têm direito a isso. As pessoas não são obrigadas a trabalhar com práticas que deem evidência científica, mas elas são obrigadas a informar para as pessoas qual é a base daquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, vou imaginar que eu inventei agora um método de alfabetização. Método Luce é o místico de alfabetização. Eu posso inventar? Posso. Eu posso oferecer? Posso. Mas eu tenho que dizer para a pessoa, olha, eu inventei aqui um método, não tem pesquisa sobre ele, mas eu acho um método muito bom, eu queria te oferecer aqui. Você quer? Você quer ou você não quer? Você escolhe. Agora, no Brasil, existe uma ideia de que eu posso oferecer qualquer coisa e que eu não tenho nenhuma obrigação com as evidências científicas produzidas sobre aquilo. Eu simplesmente ofereço como se aquilo tivesse algum fundamento científico, levando as pessoas a erro. Eu digo assim, quando eu fui no médico que ele fechou o diagnóstico do meu filho, lá atrás, o médico falou para eu fazer uma intervenção que a gente chama de eclética, né? Uma intervenção com vários profissionais, cada um fazendo seu trabalho. Essa intervenção já foi muito bem avaliada cientificamente e ela é exatamente equivalente a ficar em casa e não fazer nada. Não serve para nada. tem muita pesquisa. Bom, se ele tivesse dito para mim do Sam, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui para você, faz a intervenção eclética. As pesquisas mostram que não funciona, mas eu acredito nela. Aí, eu tomava a minha decisão, eu tomava o meu rumo. Eu poderia fazer, eu poderia não fazer, mas ele não me falou isso. Ele só me falou, faça isso. E eu, leigo, pressupus que, se o médico sugeriu, então, é porque tem pesquisa, é porque provaram que funciona, então, é por isso que ele está propondo. E aí, eu não tomei meu rumo. Eu só comecei a fazer o tratamento do meu filho baseado em evidência cinco anos depois, quando o potencial de aprendizado dele era, sei lá, um milhão de vezes mais baixo. Então, o que eu digo para os profissionais é, primeiro, você está nesse campo aqui e você não tem disposição de estudar, acho que você está, você está, escolheu o campo errado, que é um campo super complexo. Então, aqui é uma área que vai exigir realmente muito comprometimento com o estudo permanente. E, independentemente do que você ofereça para as famílias, é muito importante a gente oferecer transparência sobre o que você está oferecendo, porque já existe uma carga muito pesada sobre essas famílias e a gente colocar essas famílias numa condição de mais expectativa, de mais engano, é uma, é uma, uma crueldade, né? Então, a gente precisa ser transparente com o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente é capaz de entregar para elas. Muito bom. E para os pais e mães? Os pais, eu acho o seguinte, que não tem jeito, a gente tem que ser meio especialista em autismo, a gente tem que estudar, porque, se a gente não fizer isso, a gente cai em qualquer conversa. Como eu disse, por que eu caí nessa conversa do médico? Porque eu não sabia. E eu não sabia porque eu não me dispus você saber, porque eu não estudei, eu já era pesquisador, eu era de outra área, então não tinha, não era um problema de compreensão, não era um problema de condições de estudar, era um problema de falta de engajamento, como acontece normalmente com os pais, principalmente homens, né? Menos com as mães, mas mais com os pais, mas também em mães, né? Então, a gente tem que estudar, embora não é certo exigir isso dos pais, né? Porque os pais são pais, eles não deveriam ter que estudar nada, a gente deveria ter um equipamento estatal, deveria ter profissionais qualificados e que a gente pudesse depositar nessa confiança. Mas o fato é que o mundo não é assim. Se o mundo não é assim, a minha sugestão é essa, hoje tem muito conhecimento de qualidade na internet, portanto, independentemente da sua condição financeira, se você consegue ter acesso à internet, você consegue ter acesso a conhecimento de verdade, então, é isso, eu acho que a gente tem que selecionar essas fontes, dedicar a estudar e a entender mais essa condição para que a gente possa dialogar com os profissionais em condições de igualdade, para que a gente possa ser respeitado nessa relação e para que a gente possa impedir que um trabalho, mais ou menos, seja feito com os nossos filhos. E aí Obrigado.